E por favor, quando me der seu amor O carro eu me entregarei Quem que estiver me ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem placa Mas o cara a decisão É branco e tem uma gloria Samosa na direção Ou o carro de presente Pra quem fizer a prisão Por ela ter roubado o carro Já tem a absolvição Mas me darei um castigo Vai ter que viver comigo Por roubar meu coração